O amor do Cristo nos ampare, nos acompanhe em toda a jornada que iremos realizar nesta noite ao comentar sobre as passagens evangélicas que foram evocadas, que estão sendo analisadas no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, contidas no Evangelho de Mateus em seu capítulo 5 e também no Evangelho de Lucas em seu capítulo 6. É uma passagem belíssima porque reunidos com os discípulos e outros mais que os acompanham naquele instante, nas lições havidas e relatadas neste capítulo 5 pelo Evangelista Mateus, vamos encontrar o Cristo ensinando a excelência do amor. E essa passagem é muito significativa porque ela nos oferece o maior desafio da lei do amor que o Cristo veio nos oferecer. Se não vejamos, ele havia se reportado aquilo que os judeus de então já conheciam, da lei mosaica em afirmando-se a necessidade de amar ao próximo como a si mesmo. E falava mais ainda acentuado porque era comum aos judeus de então ter a compreensão de amar ao próximo, aqueles a quem consideravam dignos da expressão desse amor, mas ao mesmo tempo havia o sentimento de aborrecer o inimigo e diz o Cristo, em contradição a este tipo de comportamento judaico, a dizer enfaticamente, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então é a extrapolação ao nível máximo porque experimentamos ao longo das várias existências a ideia de que é extraordinário vivenciar, experienciar o amor. Nós, em que pese ainda vivenciarmos um amor em uma forma muito primitiva, não a expressão do amor que o Cristo nos convocou a perceber, porque ainda queremos do outro algo de propriedade nossa, queremos que o outro se comporte conforme as nossas expectativas e tê-lo e permanecer com ele na medida em que corresponda as nossas impressões e os nossos desejos e chamamos isso de amor, mas a compreensão, a tolerância, a observação que o outro é diferente, que o outro se comporta de uma forma distinta daquilo que nós imaginamos, ser o correto, ser o perfeito, ser o belo e em que pese tudo isso, merecedor do meu amor. Esta é uma experiência que para muitos de nós é muito difícil de se realizar e não precisa que verificamos alguém que pense um pouco diferente de nós, porque o Cristo nos traz a recomendação e o convite de amar os nossos inimigos e diz isso mais ainda, porque em Lucas nos recomenda a abençoar o que nos amaldiçoam e orar pelo que nos difamam e é dito em Mateus exatamente, também em nos afirmando que aqueles que nos perseguem devem ser merecedores de nossas orações e de nossas bênçãos. Vejamos que isso é o maior desafio para aqueles que ainda como nós estamos transitando nestas existências ainda de baixas vibrações, porque estamos vivenciando um mundo de provas e expiações, é ainda um mundo atrasado que vivencia o amor nas suas primeiras impressões e ele nos traz esse desafio de experienciar o amor por excelência, porque só quem experiencia o amor por excelência pode verdadeiramente amar aos inimigos. Vejamos que essa confrontação de Jesus, ela fazia eco naquilo que os judeus cultivavam, porque se é verdade que havia a ordenação de Moisés contida em Levíticos de que era necessário amar teu próximo como a ti mesmo e ama o estrangeiro, o peregrino como a ti mesmo, em que pese isso, havia também em Deuteronômio a observação de que os inimigos deviam ser olhados com cuidado e que deveriam ser, portanto, aborrecidos e citavam os moabitas, os amonitas e os amalecitas como merecedores deste aborrecimento. E é isso que Jesus vinha contestar, não podemos ter escolhas de quem amar, o grande desafio em seguindo a perfeição de Deus é amar os inimigos. Esta é uma expressão muito forte, porque vejamos, na passagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, comentando esta passagem do Evangelho de Mateus, Kardec comenta sobre a recomendação do Cristo, colocando a limitação sobre esta recomendação do Cristo, porque o Cristo diz claramente, sede vós, portanto, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Esta recomendação espanta-nos, porque sermos como Deus, como a perfeição absoluta, é algo inatingível para todos nós. Então, recomenda Kardec que seja observado o sentido que é trazido pelo Cristo. A nossa perfeição buscada, ela é sempre relativa, porque perfeição absoluta, apenas o Pai. Mas é interessante que a gente compare esta passagem de Mateus com a mesma que existe em Lucas, porque Lucas faz o mesmo relato, mas diz que as palavras de Jesus recomendam, sede misericordiosos, assim como é misericordioso o vosso Pai. E aí encontramos uma ideia de até onde pode ir a nossa perfeição. na experiência dessa misericórdia, que é aquilo que, para nós, podemos alcançar da perfeição divina. A expressão máxima de misericórdia é um desafio humano, um desafio para vivenciar esta perfeição relativa, que nos é possibilitada na confrontação desta convocação do Cristo, com o nível espiritual que possuímos. É fundamental a percepção dessa ideia de misericórdia, porque nós temos uma visão da misericórdia, toda ela oferecida no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. É extraordinário que ali o Mestre Nazareno nos oferece toda a recomendação para vivenciarmos a misericórdia. E, portanto, em vivenciando a misericórdia, e tendo esta expressão do amor misericórdia que Deus nos recomenda, e cada um de nós possamos alcançar o nível de perfeição relativa que nos é convocada pelo Cristo. Vejamos, neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, está ali toda uma pedagogia, toda uma metodologia para a explicação de como evolui em nós a misericórdia. A pedagogia do Cristo é extraordinária, porque Ele nos apresenta a lição em três parábolas. São três parábolas que, às vezes, as pessoas leem separadas, mas elas estão apresentadas em conjunto porque se ligam uma com as outras. Me refiro às parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Ali está a lição extraordinária de Jesus sobre a misericórdia. Vejamos, na passagem contida que foi agora lida no início da nossa reunião, Jesus falava aos judeus que eles não deveriam imitar comportamentos que eram comuns aos pecadores, que eram comuns aos cobradores de impostos, que eram comuns aos pagãos, porque eles também amavam aos que lhes amavam. Correspondiam a afetos daqueles que lhes eram simpáticos. Emprestavam dinheiro a quem confiavam. Mas o grande desafio era ser mais, ter um grau de perfeição maior, alcançar a possibilidade de amar aqueles que não nos são simpáticos, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem. Veja, nesta observação do Cristo, falava imediatamente a consciência dos judeus, porque os judeus entendiam como menores os cobradores de impostos. Falavam dos pecadores como pessoas com quem não se deveria conversar. Os pagãos, estes não deveriam nem ser considerados, trazidos a uma reunião em sua casa ou recebidos para jantar. Isso seria inconcebível. E é exatamente esse aspecto que é trazido no início da exposição de Lucas, no capítulo 15. Porque enquanto Jesus falava, aproximaram-se dele todos os cobradores de impostos e os pecadores para o ouvirem. É assim que começa o capítulo pelo evangelista Lucas. E quando se aproximam os cobradores de impostos e aqueles que eram considerados pecadores, próximos ao Cristo para ouvi-lo, os levitas, os doutores da lei, aqueles que se entendiam conhecedores da lei mosaica, começaram a comentar entre eles. Criticando Jesus, dizia, este aí acolhe os pecadores e come com eles. Na concepção judaica, você trazer para jantar, trazer para um repasto, alguém que era considerado pecador, ou um publicano, um cobrador de impostos, era algo desonroso, algo que feria a moral daquela família. Portanto, eles já estavam recriminando o Cristo, porque o Cristo, entre os seus discípulos, trouxe um cobrador de impostos. Mateus, Levi, era cobrador de impostos. Ele ia almoçar, jantar, em casas de cobradores de impostos, como foi jantar com Zaqueu. Então, isso tudo era tido como algo a denegrir a imagem do Cristo Jesus. E Jesus, em observando essas críticas, apresenta esta parábola. Diz o Cristo, qual é o homem dentre vós, que tendo cem ovelhas, e tendo perdido uma delas, não deixa as noventa e nove no deserto, e vai à procura da que se tinha perdido, até a encontrar. Ao encontrá-la, põe-na aos ombros, alegrando-se, e ao chegar em casa, chama os amigos e vizinhos, e diz-lhes, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. É magnífica esta exposição curta da parábola da ovelha perdida, como a conhecemos, porque somos informados de uma perda. E a parábola inicia com a perda, e conclui com alegria. Então, somos convidados a perceber, que o Cristo nos introduz, numa ideia, em que a alegria, é uma mensagem fundamental. Qual é o sentido da alegria? Aonde efetivamente vivenciamos a alegria? No reencontro. E no encontro, daquela coisa que havia sido perdida. No caso aqui exposto, era uma ovelha. E é extraordinário, porque, na exposição contida no Evangelho de Lucas, está ali, cem ovelhas. As cem ovelhas, uma delas desgarras. Imaginemos, ela está num convívio, e aquele convívio, que é todo conhecido dela, o ambiente, a convivência, com aquele rebanho, é todo o ambiente de equilíbrio dela. Mas, provavelmente, ela se encanta com as coisas do mundo. E como se encanta com as coisas do mundo, vai em direção ao mundo. Então, percebamos, alguém que se perde aqui, nesta exposição, é alguém que vai em direção ao mundo, e se afasta do seu ambiente de segurança, e de convivência. E indo em direção ao mundo, de repente, se apercebe, que está perdida. A ovelha perdida, chega a um instante, em que, ela se vê no perdida, fica sem condições de movimentar-se, e caia ao sol. Mas, é interessante, que na exposição, 99 se mantém, e o pastor, larga as 99, diz, Lucas, no deserto, Mateus, na sua exposição, vai dizer, que foi perdida, na montanha. Se foi na montanha, ou no deserto, não sabemos. O fato é, que o pastor, deixou-as, as 99, e vai em direção, daquela que se perdeu. E a exposição é extraordinária, porque quando chega lá, nós nos assustamos, porque aquele pastor, pega a ovelha, coloca nos ombros, e traz de volta. Não sabemos, se traz de volta, junto com as 99, mas traz de volta, para o seu local, de moradia, para a comunidade, e pede, para que todos os seus vizinhos, partilhem com ele, a alegria, do reencontro, daquela ovelha, que havia sido perdida. É extraordinário, essa mensagem, porque estamos, aí, convocados, a perceber, alguém que se perdeu, indo em direção, ao mundo. Aqueles que se, não concebem, a ideia, de que, o pastor, tenha colocado, em seus ombros, mas, quem, efetivamente, cumpre a função, de pastor, sabe, que a ovelha, em se sentindo perdida, ela se desorienta, ela, como que, a morfina, ela perde, a noção, e o senso, perde o interesse, de se movimentar, e cai ao solo, e não há, nada que faça, mesmo que você, cutuque ela, que ela se levante, mas, o bom pastor, coloca em seus ombros, e traz de volta, e há uma alegria, e essa alegria, o Cristo, enfatiza, claramente, para destacar, tratar-se, de uma parábola, mais atinente, a vida, de nós outros, porque diz o Cristo, digo-vos, haverá, mais alegria, no céu, por um só pecador, que se arrependa, do que, por 99 justos, que não necessite, de mudança, e aí, estamos diante, de quem, efetivamente, estamos falando, quando, quando tratamos, de ovelhas, a lição, estava sendo, oferecida, os homens, que o cercavam, estavam sendo, constrangidos, a perceber, vejamos, como o Cristo, apresenta, a sua lição, diz, o Cristo, no início, da parábola, qual o homem, dentre vós, quando ele diz, qual o homem, dentre vós, nos convoca, a perceber, qual o meu lugar, dentro dessa parábola, será que me comportaria, como o pastor, será que serei eu, a ovelha perdida, que gostaria, que o bom pastor, viesse, me recolher, qual o sentido, que eu tenho, reparemos, que no início, da parábola, existia um conflito, o Cristo, estava apresentando, suas lições, os pecadores, se aproximavam, e aqueles, que eram levitas, doutores da lei, escribas, começaram, a criticar, ao Cristo, então, estavam ali, pecadores, cobradores de impostos, e doutores da lei, como cada um deles, se percebeu, nesta parábola, este é o desafio, a ser pensado, mas o Cristo, não, não, não para por aí, e oferece, uma outra parábola, logo em seguida, a parábola, da dracma perdida, diz o Cristo, qual a mulher, que, tendo dez dracmas, se perde uma, não acende a candeia, não varre a casa, e não procura, escrupulosamente, até encontrá-la, e ao encontrá-la, chama as amigas, e vizinhas, e diz, alegrai-vos comigo, porque encontrei, a dracma, que tinha perdido, assim vos digo, que há alegria, entre os anjos, de Deus, por um só pecador, que se arrependa, vejamos, parece, que estamos, envoltos, em um mesmo tipo, de recomendação, do Cristo, aqui, alguém perdeu, uma moeda, a dracma, não apenas uma, dez moedas, e percebamos, não é um ambiente externo, porque na ovelha, a ovelha se perde, indo em direção ao mundo, agora, perdemos, as moedas, no ambiente interno, da casa, e poderíamos dizer, assim como costumamos dizer, quando algo se perde, dentro de casa, às vezes, quando a gente perde, alguma coisa, diz, mas perdemos, dentro de casa, daqui não se perde, efetivamente, então vamos procurar, então o desafio, para quem quer procurar, não é ir em direção ao mundo, do deserto, da montanha, para encontrar, a coisa que está perdida, mas olhar, no ambiente interno, de nossa casa, revirar as coisas, diz o Cristo, que é necessário, colocar a luz, de uma cadeia, para iluminar, o ambiente, limpar as coisas, arrumar as coisas, até encontrar, e aí, encontra-se a moeda, e encontrando, a moeda perdida, alegrar-se, e a mulher, fica tão alegre, que vai, em busca, das vizinhas, para trazer, junto a elas, e comemorarem juntos, porque encontrou-se, a dracma perdida, comparando, os dois ambientes, estamos vendo, que há diferenças, um, algo se perdeu, indo em direção ao mundo, foi a ovelha, algo se perdeu, no ambiente interno, da nossa casa, que foi a moeda, são dois tipos, de perda, que a pessoa, experimenta, e o Cristo, recomenda novamente, a observação, da gente, de que não foi exatamente, uma moeda, que se perdeu, porque logo em seguida, ele diz, assim, vos digo, que há alegria, entre os anjos de Deus, por um só pecador, que se arrependa, estamos novamente, diante da ideia, que o Cristo, quer dar, a perda, é da pessoa, que, se perdeu, exatamente, do roteiro, do pai, e o pai, se alegra profundamente, porque ali, se encontrou, mas percebamos, a ideia, de proporção, no primeiro caso, tínhamos, cem ovelhas, e se perdeu um, numa dimensão, matemática, estamos, diante de uma proporção, de que, um por cento, se perdeu, um por cento, perdido, é importante, para o pai, o pai, quererá, buscar, este um por cento, que foi perdido, quando vamos, observar as moedas, estamos, diante de uma outra, proporção, porque dizemos, agora, aumentou, a perda, porque, tínhamos, dez moedas, e perdeu-se uma, vejamos, dez por cento, não é que, uma moeda, valha mais, do que uma ovelha, não é essa a ideia, é que a riqueza, que se tem, dez moedas, dez por cento, se perdeu, se perdeu, a moeda, e aí, nós dizemos, essa perda, é mais significativa, mas, tanto dez por cento, quanto um por cento, é importante, para o pai, é importante, para aquele, que é considerado, portador, de misericórdia, porque, ele, se alegrará, em encontrar, aquele, que está perdido, estão todos, percebendo, imaginemos, os doutores da lei, os levitas, dizendo assim, ora, essa lição, está clara, quem é que está perdido, se for pensar aqui, entre os que estão ouvindo, são os pecadores, eu, sou, uma ovelha boa, eu sou, um recurso, que não se perdeu, quem deve estar perdido, são esses, são pecadores, são cobradores, de impostos, provavelmente, estariam pensando assim, e os próprios, pecadores, os próprios, cobradores, de impostos, haveriam de dizer, eita, ele está falando, sobre mim, eu sou, o pecador, eu sou, a ovelha perdida, eu sou, a moeda perdida, e ele, poderia imaginar, que a misericórdia, de Deus, estaria direcionada, para ele, quem sabe, seriam isso, seriam essas as coisas, que eles estariam pensando, mas bem, logo em seguida, vem o Cristo, apresentar, a parábola, do filho pródigo, e vejamos, que importância, porque logo, quando ele, inicia a consideração, sim, uma outra coisa mais, a observar, vejamos, que coisa interessante, é sempre um desafio, para nos percebermos, dentro da parábola, porque, inicialmente, o Cristo, ao apresentar, o caso, da ovelha perdida, havia dito, qual, dentre vós, havendo perdido, uma ovelha, no segundo caso, ele está trazendo, a mulher, para o exame, e esse, é um desafio, extraordinário, do Cristo, porque, não era, adequado, que alguém, apresentasse, alguma lição, tomando, a mulher, como exemplo, e o Cristo, trazia a mulher, como exemplo, para a observação, logicamente, como todos, que estavam ouvindo, eram homens, porque, não era adequado, que uma mulher, se aproximasse, em uma reunião, como esta, para, ouvir lições, poderia, até, estar, se fizesse, acompanhar alguém, mas, de qualquer forma, o adequado, era que não estivesse lá, e, o Cristo, não poderia dizer, como no primeiro caso, qual, dentre vós, mulheres, mas, ele diz, qual, a mulher, que, tendo, perdendo, dez dracmas, tendo perdido uma, é sempre o desafio, de se observar, dentro da parábola, de que nós, nos observemos, dentro da parábola, agora, passemos, para o filho pródigo, diz Jesus, um homem, tinha, dois filhos, e, aí, já somos convocados, a uma proporção, diferente, porque, vejamos, antes, eram, cem ovelhas, e, se perdeu uma, dez moedas, e, se perdeu uma, agora, são dois filhos, e, a gente, já começa, e, se ele, perdeu um filho, a perda é imensa, já, começamos, a imaginar, assim, a perda de um filho, é uma perda imensa, são, cinquenta por cento, além do que, tem uma coisa, fundamental, existe um pai, e, dois filhos, esperamos, que exista, amor, do pai, para os filhos, existe amor, dos filhos, para com o pai, existe amor, entre os irmãos, uma perda, aí, é uma perda, muito significativa, é uma perda, que, que envolve, o amor, envolve, a relação humana, que é a aproximação, que o Cristo faz, fala de ovelhas, de moedas, mas, depois, traz, para a consideração, da relação humana, mais importante, que temos, essa relação, que nos vincula, aos filhos, e, quando assim, se apresenta, ele oferece a lição, continuemos, na nossa observação, diz o Cristo, um homem, tinha dois filhos, o mais novo deles, disse ao pai, pai, dá-me, a minha parte, dos bens, e o pai, repartiu os bens, entre os dois, poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e por lá, esbanjou, tudo quanto possuía, vivendo, prodicamente, depois de gastar tudo, houve grande fome, naquele país, e ele começou, a passar privações, a lição continua, mas, quando o Cristo, começa a falar, estas coisas, deveria causar, uma impressão forte, a quem ouvia, porque observemos, diz o Cristo, que o homem, tinha dois filhos, e o filho mais novo, chega para ele, e diz, pai, olha, é o seguinte, daquilo que tu, vais me deixar, de herança, quando tu morreres, faz uma coisa, me dá logo, antecipadamente, esse recurso, porque aí, eu estou jovem, eu posso realizar, as minhas coisas, os meus sonhos, e ele pede, ao pai, que o conceda, e o pai, concebe, só de observar isso, os judeus, que estivessem olhando, diziam, que homem é esse, um homem desse, não existe, porque seria, inadmissível, na sociedade judaica, que um filho, dissesse algo, desse tipo, para, o seu pai, na nossa sociedade, nós achamos, até comum, se um filho nosso, chegar para nós, agora, e dissesse, pai, é o seguinte, sabe, o dinheiro aí, da herança, e tudo mais, me antecipa aí, esse dinheiro, porque eu quero, realizar meus negócios, a gente é capaz, de dizer, mas olha como, meu filho é empreendedor, é interessado, nas coisas, ele é, poxa, estou impressionado, com ele, a gente até sentiria, orgulho, na nossa sociedade, na sociedade judaica, seria, como que, o filho dizer, ao pai, eu quero que você morra, é a mesma coisa, é uma agressão, tão forte, que o pai, a primeira coisa, que eu faria, era dar uma surra nele, depois, o expulsaria de casa, o deserdaria, porque é inadmissível, nenhum pai judeu, e aquela época, em particular, iria aceitar, que um filho, chegasse para ele, e dissesse, me dê o meu dinheiro, até se paga, seria, inadmissível, primeiro isso, mais inadmissível, a continuidade, o pai concede, o pai concede, então, alguém que estivesse, ouvindo essa parábola, diria assim, que pai é esse, esse pai não existe, é absurdo, que receba, uma ofensa dessa, e não dê uma surra, nesse rapaz, não coloque, para fora de casa, não o deserde, mas bem, além disso, o filho recebe, esses recursos, vai para uma terra, distante, desperdiça tudo, não se sabe como, o fato, é que perdeu, esbanjou, e perdeu, todo, todo o dinheiro, vivendo prodigamente, e depois, nessa região, passou, por uma, uma dificuldade, muito grande, houve muita fome, nesse país, e ele começa, a passar privações, e continua o Cristo, a dizer, que aquele, jovem, pôs-se a caminho, saiu daquele local, e quando chegou, a uma determinada terra, ele, encontrou, um dono, de uma fazenda, de umas posses, que o empregou, para cuidar, de porcos, e diz, na exposição, Jesus, bem, queria ele, saciar-se, com as alfarrobas, é umas vagens, que era dada, para os porcos, com as alfarrobas, que os porcos, comiam, mas ninguém, lhes dava, e diz, Jesus, na continuidade, e caindo em si, em si, ele disse, quantos jornaleiros, trabalhadores, por um dia, do meu pai, tem pão de sobra, ao passo, que eu morro aqui, de fome, levantando-me, irei ter com meu pai, e vou dizer-lhe, pai, errei contra o céu, e contra ti, já não sou digno, de ser chamado teu filho, faz de mim, um dos teus jornaleiros, e levantando-se, foi ter com o pai, é interessante demais, essa parábola, e essa parte, especificamente, porque quando começa, a exposição Jesus, a pessoa já está, observando aquele filho, como um filho, desnaturado, que não merecia nada, e poderá dizer assim, ah, este, que tratou o pai, tão ruim assim, perdeu tudo, bem feito, e tudo mais, e além disso, é dito, que ele chega, numa terra, e a única coisa, que lhe é conferida, realizar, é cuidar dos porcos, olha só, cuidar dos porcos, é o mesmo que dizer, essa pessoa, está vivendo, na lama, literalmente, porque é uma coisa, indigna para um judeu, cuidar de porcos, então, se ele vai cuidar de porcos, é porque ele está, absolutamente, na lama, é uma pessoa, que está na lama, então, essa é a primeira impressão, que é colocada, mas, veja que coisa interessante, quanto mais caído ele está, ele queria comer as comidas, que eram dadas aos porcos, mas não lhes dava, e ele observa, que os, ele lembra-se, que o pai, tinha trabalhadores, e que os trabalhadores, não os trabalhadores de casa, porque estes viviam melhores, os trabalhadores temporários, jornaleiros, estes, viviam muito melhor do que ele, e ele chega a constatação, porque diz, na passagem de Jesus, que ele cai em si, cair em si, é a coisa fundamental, na vida, se nós erramos, se observamos que erramos, a primeira coisa, é arrepender-se, cair em si, ver em que errou, e aí ele diz, porque caindo-se em si, em si, ele diz, levantando-me, irei ter com meu pai, e vou lhe dizer, ele começa a pensar, porque pensar, é um ato necessário, depois que a gente vê que errou, que a gente se arrepende, a gente começa a pensar, como se recuperar, e ele começa a pensar, como vai se recuperar, e ele diz, eu vou me encontrar com meu pai, eu vou ter com meu pai, e eu vou lhe dizer, pai, eu errei contra o céu, e contra ti, é o reconhecimento do erro, e depois diz, já não sou digno, de ser chamado teu filho, não sou digno, de ser chamado teu filho, mas, vai dizer a ele, que, pede para que ele, trate ele, como os jornaleiros, como os trabalhadores avulsos, tudo que eu te peço, meu pai, é que tu me trates assim, e o que é mais interessante, é que no fim, da passagem, diz Jesus, e levantando-se, foi ter com o pai, é a coisa mais importante, a gente observa assim, literalmente, diz, ele estava caído no chão, na lama, ele levantou-se, foi ter com o pai, não é isso, para ir com o pai, ele tem que levantar-se, levantar em vibrações, quando estamos em queda, e nos achamos, absolutamente indignos do pai, muitas vezes, nem procuramos o pai, porque dizer, eu sou indigno, inclusive, de orar ao pai, de pedir ao pai, mas este, levantou-se, elevou as suas vibrações, e quando ele eleva as vibrações, ele vai em direção ao pai, e é muito interessante, porque continua a passagem, vejamos, eu estou lendo, a passagem, porque a passagem é rica, e é Jesus falando, então, não quero falar por Jesus, vejamos aqui, estando ele ainda longe, o pai viu, e condoeu-se, imaginemos esse pai, o filho, vem ao longe, nem adentrou a propriedade, o pai o avista, condoeu-se, correu, e atirou-se, ao pescoço dele, e beijou, o pai vai na direção do filho, abraça-o, e beija-o no pescoço, o filho disse, olha a frase, que o filho diz, pai, errei contra o céu, e contra ti, já não sou digno, de ser chamado teu filho, é interessante, ele não disse, tudo o que ele tinha pensado, em dizer, ele apenas disse, pai, errei contra ti, já não sou digno, de ser chamado, seu filho, é o arrependimento, mas ele tinha pensado, em dizer, faz de mim, um jornaleiro, mas ele não disse isso, ele não disse, porque seria uma grande agressão, ao pai, além de todas as agressões, dizer, como eu não sou digno, de ser chamado teu filho, não me trata como filho, me trata como um trabalhador, mas diante daquele amor do pai, que chegou para ele, abraçou, beijou no pescoço, ele ficou rendido, diante da misericórdia, profunda daquele pai, ele rendeu-se, embora sabendo que era indigno, deixou-se amar pelo pai, deixou-se ser tratado, de pai, pelo pai como filho, porque é assim que o pai faz, porque logo em seguida, diz Jesus, o pai disse aos seus escravos, trazei depressa a melhor túnica e vestilha, dai-lhe um anel para o dedo, e sandálias para os pés, trazei o vitelo gordo, matai-o, comendo alegremos-nos, porque este é meu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festejar, Cristo quando informa isso, é extraordinário, porque aquele pai, deveria se comportar, diante do filho, em dizer, você fez tudo de errado, você não tem vergonha, eu vou até lhe ajudar, se fosse o caso, mas aquele pai, não quis nem ouvir, o que o filho, vinha trazendo, nos seus, seus lamentos, abraça-o e beija-o, e já vai dizendo, para falar, ao coração daqueles judeus, traz a vestimenta para ele, uma sandália para os pés, traz o anel, porque são todos símbolos, que os judeus reconheceriam, o anel, da filiação, para dizer, você é meu filho, as sandálias para erguê-lo, porque alguém descalço, era alguém indigno de entrar, em qualquer local, era um considerado a margem, coloque, as sandálias para erguer-se, para se fazer digno de entrar, traz a melhor túnica, porque é preciso que haja, a roupa, as vestes, para adentrar na festa, no banquete do Senhor, e ele de fato convoca, para que se faça uma festa, manda matar o vitelo gordo, então somos então percebidos, que há, uma grande festa, uma festa fornecida pelo Senhor, para celebrar, o filho que estava perdido, e que retornou, e nós dizemos, está completa a parábola, porque ela se parece, com a da moeda, se parece com a da ovelha, temos uma perda, e ao fim, existe uma grande alegria, pelo reencontro, mas alguém mais astuto, poderia olhar, mas está faltando alguma coisa, nesta parábola, porque existia um filho, mais velho que ficou, onde está esse filho, o que se fez com ele, alguém poderia estranhar, a princípio, o comportamento, desse filho mais velho, porque vejamos, na comunidade judaica, se existe, algum tipo de cisão, de disputa, entre pai e filho, o filho mais velho, tem a responsabilidade, de reunir o filho, e o pai, e fazer as pazes, é da cultura judaica, cabe ao filho mais velho, fazer a harmonia, e não aconteceu isso, o filho mais velho, em havendo, o filho mais novo, pedido, parte da sua herança, diz o Cristo, o pai, dividiu a riqueza, entre o filho mais velho, e o filho mais novo, então o filho mais velho, se beneficiou, daquele ato, que seria indigno, e além disso, ainda não fez, as pazes, entre o pai e o filho, mas aí o Cristo, vem nos informar, sobre, aonde estava, e como se comportou, o filho mais velho, diz o Cristo, ora, o filho mais velho, estava no campo, quando regressou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música, e as danças, chamando um dos escravos, informou-se, sobre o que seria aquilo, e ele disse-lhe, o teu irmão voltou, e o teu pai, matou o vitelo gordo, porque o recolheu, são insalvo, o filho mais velho, portanto, estava trabalhando, volta, vê aquela festa, e pergunta, provavelmente não ao escravo, essa tradução, nos oferece o escravo, provavelmente alguém familiar a ele, talvez um filho dele, pergunta, o que é que está acontecendo? E o jovenzinho, vai dizer, o teu pai, porque se fosse um escravo, não dizia, o teu pai, não poderia dizer, diria, o meu amo, o teu pai, mas nunca diria, o meu amo, nunca diria, o teu pai, e portanto, se disse, o teu pai, devia ter alguma proximidade, mas bem, diz, e ele fica, irado, irado, e aí, isso é o que, o Cristo vai informar, logo em seguida, ele, encolherizou-se, e não queria entrar, e aí, dizemos, como assim? Não era o filho, que ficou com o pai? Porque os levitas, poderiam considerar, eu não sou esse filho, mais novo, eu sou o filho, mais velho, mas quando começam a observar, diz, e o filho mais velho, o que ficou? encolherizou-se, ficou com raiva do pai, e não queria entrar na festa, e aí, o pai, vendo ele, vai ao seu encontro, e chama, e ele respondendo ao pai, disse-lhe, eis que há tantos anos, te sirvo, como um escravo, e nunca transgredi, uma ordem tua, e tu nunca me deste, um cabrito, para eu festejar, com meus amigos, agora, ao chegar esse teu filho, que gastou os teus bens, com prostitutas, mataste-lhe, o vitelo gordo, e aí, somos convocados, a perceber esse filho, de uma forma diferente, porque vejamos, esse filho, ficou enraivecido, diz ao pai, eu sempre fiquei, ao teu lado, como um escravo, então, ele não se achava um filho, também seria uma agressão, também neste caso, o pai, deveria desertá-lo, dar-lhe uma surra, para a cultura judaica, não estou recomendando não, estou dizendo, como eles se comportariam, e teria retirado ele de lá, como dizer, que eu não sou teu pai, como dizer, que eu te trato, como um escravo, era uma ofensa grave, mas ele se apresenta dessa forma, e o pai, diz o pai, na continuidade, o pai respondendo, lhe diz, filho, tu estás sempre comigo, e todos os meus bens, são teus, mas era forçoso, que festejássemos, e nos alegrássemos, porque este teu irmão, estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi encontrado, é o fecho, da parábola, que Jesus nos oferece, porque ele diz, diante daquele filho, que tinha ficado, e que imaginávamos ser, o filho bom, o filho que não se perdeu, ele demonstra, com a sua fala, que estava completamente, distanciado do pai, os seus interesses, eram amoedados, porque em que pese, vivenciar, ali na intimidade do pai, gostaria que o pai, tivesse, lhe dado, um cabrito, para ele comemorar, com os amigos, vejam, se aquele filho, tinha a ideia, de festejar, e não festejar, com o pai, é porque ele não, considerava o pai, porque nós, convidamos para a nossa festa, quem nós, consideramos, e ele queria, convidar apenas, os seus amigos, então o pai, não seria, alguém importante, para ele, chega o irmão, e aquilo, não é importante, para ele, o pai, poderia ficar ofendido, mas esse pai, é um pai diferente, os levitas, que estivessem, observando, ficariam dizendo, isso, não é um pai judeu, porque de fato, não era um pai judeu, era um pai, que era, todo misericórdia, a tal ponto, de chegar, para aquele filho, arrogante, que se imaginava, estar próximo, do pai, mas que no entanto, carregava, a infâmia, dentro dele mesmo, a incapacidade, de abraçar, o seu irmão, que tinha voltado, do erro, porque era a ovelha perdida, que foi ao mundo, e se perdeu, e ele, em demonstrando, que era aquele, que tinha se perdido, dentro de casa, era tal qual, a moeda, que se perde, dentro de casa, na nossa vida, nós muitas vezes, nos perdemos, nos perdemos, olhando o mundo, atraídos, pelas coisas do mundo, e vamos como ovelhas, e de repente, nos sentimos perdidos, mas o pai, amoroso e bom, nos oferece, outras oportunidades, vai ao nosso encontro, no deserto, em que caímos, na montanha, em que nos perdemos, nos coloca, nos ombros, traz de volta, novas experiências, e diz, aos nossos irmãos, alegrai-vos, porque ele, estava perdido, e foi encontrado, e nas outras vezes, em que, já nos sentindo, superiores, nos colocamos, perdidos, dentro de nós mesmos, precisamos ouvir, a recomendação, de Jesus, para acender, a candeia, iluminar, dentro de nós, arrumar, as coisas, que estão, desconectadas, dentro de nós, para, encontrando, o Cristo interno, podermos, nos alegrar, porque, nos reencontramos, em vida, somos, filhos, de nós mesmos, de nossas desventuras, o pai, nos acompanha, sempre, a misericórdia, divina, é oferta, de todos os dias, a todos os filhos, da criação divina, somos, partes, de uma criação, que é toda perfeição, toda bondade, Deus, nos suporta, em nossas quedas, Deus, é o pai amoroso, que nos vê ao longe, corre, ao nosso encontro, no primeiro instante, em que, sabedores da nossa queda, nos erguemos, de nós mesmos, e dizemos, convictamente, em que pese, não sou digno, eu irei me levantar, e ir ao encontro, do meu pai, e o pai vem, nos abraça, nos recolhe, no mais sentido abraço, beija a nossa face, com tanto carinho, a nos, recomendar sempre, as sandálias, que nos erguem, da nossa, miséria moral, a nos recomendar, as vestimentas, que nos fazem dignos, de partilhar, do banquete divino, o anel, da nossa filiação, porque somos todos, filhos de Deus, assim seja.